Olá, bem-vindos ao Necas de Valadares Canal. Hoje vamos fazer aqui um puré de batata da maneira tradicional. Tem aqui umas batatas que vamos partir aos pedaços para cozerem mais rapidamente. Isto, neste caso, são umas batatas que já estavam a ficar um bocadinho passadas. Vamos aproveitá-las para fazer um puré com elas. No dia-a-dia é muito prático usar o floco de batata, que é mais rápido e mais económico. Mas também não deixa ser uma opção boa de fazer o combo da forma tradicional. Nós vamos cozer as batatas, depois quando estiver cozida é escorrida a água, que foi temperada com um pouco de sal. Depois juntamos um pouco de manteiga, leite e pescado. Vamos por aqui um bocadinho de sal, pouco. Ficou com os cada um. Não esqueçam que a manteiga também tem sal, não é? Com as batatas e vamos deixá-las agora cozer. Já botamos. Agora aqui temos as nossas batatas que estão bem cozidas. Vamos coer-las. Ok. Agora adicionamos um pouco de manteiga. Neste caso pôr por aqui um bocadinho de manteiga. assim. E tapamos para ajudar a manteiga a derreter rapidamente. Isto por baixo tem um pouco de tacho em cortiça para que o tacho não arrefeça mais. Nós agora vamos temperar aqui a nossa batata com o noz de moscada. Corta-se assim. Não sei se estão lendo. Assim. A noz. Corta-se só um bocadinho. Isto é quantidade a gosto. Isto tem um cheiro muito agradável. Eu beneficia muito o prédio de batata. Pronto, já temos aqui muita noz de moscada. E vamos com uma batedeira. Quem tiver uns prêmios de batatas pode usá-lo. Vamos usar uma batedeira com estas varas para fazer. Com o gafe vamos verificar como é que já parece que está quase. Vim aqui uns bocadinhos de batata inteiros. E o gafe também. Já está agora a retirar isto. Isto convém ser cuidadoso nesta fase. Que é para depois não estarmos a comer o puré e estar a aparecer um bocadinho de batata. Não tem isso. Não fica bem. Já está aqui o puré. Quase pronto. A batata deve estar bem cozida. Porque senão esta tarefa fica mal feita de certeza. Agora vamos juntar leite. E a juntar leite temos que ser cuidadosos. Porque quanto mais leite fizermos mais líquido vai ficar o puré. E se ficar mais líquido do que nós pretendemos depois não podemos andar para trás. Vamos assim aos poucos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui o pão está mesmo. Aqui é o tato com a espátula já se vê que está conforme eu partendo, está numa consistência boa. Agora podemos pôr mais um bocadinho em cima do disco a uma baixa temperatura só para um aquecimentozinho ligeiro, porque senão isto queima e agarra no fundo. Vamos provar. Maravilha. Depois teremos a fotografia final. Vamos lá. 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 Vamos lá.